Nós estamos dentro de um bloco de estudo aqui em Efésios, capítulo 1º do versículo 3 ao 14, vocês devem se lembrar, em que Paulo fala que nós fomos alcançados por uma série de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então ele fala das bênçãos que nos alcançam, ou que nos alcançam, as bênçãos das quais nós participamos, são bênçãos espirituais, eu sei que existem bênçãos materiais, mas não são essas bênçãos que diz o texto, o texto está preocupado em falar qual é o que nós recebemos de Deus, da parte dele, enquanto as bênçãos provenientes do coração gracioso dele para conosco, e o apóstolo Paulo portanto divide essas bênçãos em três blocos, dois blocos nós já tratamos, e agora o último é esse bloco, versículos 13 e 14, que é o terceiro bloco de bênçãos, só para os irmãos se lembrarem, o primeiro bloco ele diz que Deus o Pai, na eternidade passada, já nos abençoou, antes de o mundo existir, antes de nós existirmos, Deus já nos havia abençoado, com a bênção da eleição e da predestinação divinas, ou seja, são duas grandes bênçãos, que o Senhor designou para um grupo seleto de pessoas, aí vale a pena lembrar pelo menos duas coisas, quando diz grupo seleto, significa não que nós, ou os eleitos e predestinados, tenham nisso algum mérito, pelo contrário, Paulo vai deixar claro, que esta eleição e predestinação, ocorreu em amor, ou seja, o que moveu o coração de Deus a escolher, alguns para o cumprimento, de um propósito específico, foi o amor que ele sentiu por essas pessoas, mas logo alguém pode questionar, mas o Senhor não ama todas as pessoas, ama, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, agora, quando se fala do amor divino, e você pode pensar no amor humano, para entender alguma coisa do amor divino, o amor ele se aplica de modo diverso, ou seja, existe o amor fraterno, existe o amor conjugal, o amor eros, existe o amor a Deus, o amor às coisas divinas, então são aspectos diferentes, semelhantemente Deus, ele ama a sua criação, enquanto criador e criatura, enquanto pai e filhos, então existe esse amor divino, que não pode ser jamais questionado em nenhuma hipótese, Deus ama a todos os homens, e se ele ama a todos os homens, o plano de redenção dele, deve incluir a todos os homens, portanto, esse amor divino, é aquele que levou Deus, a realizar a obra de reconciliação, a obra de propiciação pelos pecados, como diz João, na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 2, que Jesus é a propiciação, não somente pelos nossos pecados eleitos, mas pelos pecados também do mundo inteiro, e é isso que faz a diferença, então Deus tem esse amor de criador para com suas criaturas, é um amor a todos, mas ele tem um amor eletivo, para formar uma noiva para si, quando eu digo para si, alguém pode tentar corrigir, não, é para o seu filho, porque em todo o antigo testamento, a relação de Deus com seus eleitos, no caso ali, o povo de Israel, era uma relação de esposo e esposa, leia o livro de José, vocês vão entender, leia o livro de Jeremias, ele fala muito disso, Deus fez um pacto, uma aliança, um casamento, com a nação de Israel, então, essa relação divina, se encontra no novo testamento, enquanto a relação dos eleitos para com Cristo, também de um casamento, então, esses eleitos, no âmbito da revelação, são aqueles que são alvos, alvos desse amor eletivo, desse amor para formar um corpo com Cristo, o que não, segundo ponto, o que não exclui, as demais criaturas, da salvação, ser corpo de Cristo, é uma coisa, ser salvo, é outra coisa, é outra coisa, é outra coisa,